Retratos em preto e branco que trazem a essência do passado à tona e fazem um resgate à cultura local. O Museu Municipal Eduard Cururipe Costa, da Secretaria da Cultura e Turismo, através do Instituto Brasileiro de Museus, Ibram, participa até sexta-feira da 20ª Semana Nacional de Museus, que marca a comemoração do Dia Internacional dos Museus. Essa semana, a 20ª Semana de Museus, ela vem para potencializar todos os museus. É uma intensificação de museu com a sociedade, onde tem as atividades voltadas, com exposição, palestras, para que a gente acabe recebendo toda a população interessada. A exposição fotográfica aberta ao público retrata o desenvolvimento populacional, socioeconômico e cultural de Votuporanga. As fotos fazem parte do acervo do próprio museu e relatam momentos históricos do progresso da cidade. Estamos com um acervo de exposição de fotos históricas do nosso município, onde destaca o movimento e o crescimento do nosso município. Fotos que eternizam momentos que atravessam gerações. A 20ª Semana Nacional de Museus vem para reforçar a importância de conhecermos não só onde queremos chegar, mas principalmente o nosso ponto de partida, a nossa essência. O poder dos museus é o tema que a 20ª Semana Nacional dos Museus traz para esse ano de 2022. Eles que possuem um papel importante para a sociedade, de preservar a história através de gerações. Na data de hoje, é lembrado como um agente fundamental no fomento à cultura e na disseminação da informação e conhecimento histórico. A nossa exposição segue até sexta-feira, das 7h30 às 17h e sábado e domingo também temos das 15h às 20h.